Caxias é uma referência nacional na planificação. A planificação é uma organização dos processos de trabalho que, dentre os benefícios que trouxe para a saúde de Caxias e da região dos cocais, está ao de ter acabado com as filas e permitir que os pacientes sejam atendidos com hora marcada. É o caso de Dona Maria Inês, que veio de São João do Soter. Ela está no oitavo mês de gestação e é uma paciente de alto risco. Ela está sendo acompanhada no Centro Especializado de Atenção Materno-Infantil, SEAMI. Aqui ela passa por sede profissionais. Enfermeiro, médico, pediatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, nutricionista e psicólogo. Isso tudo no mesmo dia. Muito bom, porque vai orientar e a gente está até bem mais animada, né? Devido ao problema da gente, a gente está bem tranquila, mais confiante, né? Porque está sendo atendida ali, eles estão acompanhando a gente e é bom. Essa usuária é encaminhada da UBS, é feito compartilhamento de cuidado. Então ela chega aqui conosco, passa por um circuito e chegando aqui ela tem uma atenção com uma equipe multiprofissional. E daí ao final do circuito ela sai com o plano de cuidado e daí inicia o processo de monitoramento do especializado com a unidade básica de saúde. Esse acompanhamento com as gestantes, a gente trabalha na prevenção, né? De uma depressão pós-parto, né? A gente tem um trabalho de apoio emocional a essas gestantes para prevenir um problema mais sério. Nesta quarta-feira, Caxias recebeu a visita de representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ligado à Organização Mundial de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, representante do Hospital Albert Einstein, além da Secretaria Estadual de Saúde. Eles visitaram a UBS da Baixinha, o SEAMI e a Maternidade Carmosina Coutinho, a fim de melhor compreender como foi possível baixar o índice de mortalidade infantil abaixo de duas casas decimais, abaixo da média nacional, em tão pouco tempo. O objetivo é compor um plano de enfrentamento à mortalidade materno-infantil no país, onde a experiência de sucesso conseguida em Caxias será de extrema importância. A experiência exitosa na redução de óbitos neonatais e maternos durante todo esse período de implantação da planificação, ela vem trazendo frutos, ela vem proliferando, ela vem ampliando as linhas de cuidado e é esse o grande objetivo da gestão. Essa visita do Ministério da Saúde só veio a melhorar realmente o que a gente já está passando, que é o processo de planificação hospitalar. A gente vê que a experiência da planificação permitiu uma maior integração entre os serviços de saúde. Ou seja, a gente visitou a unidade básica de saúde lá de Baixinha, estamos visitando agora o AME, e a gente percebe claramente que há um diálogo, uma comunicação entre as equipes dessas duas unidades, o que é concretizado por instrumentos de gestão da clínica. Então a gente sabe que é uma proposta que dá certo. E é uma proposta, é claro, que quem tiver interesse vale a pena implantar. O objetivo da visita é esse, a gente vai trabalhar no plano nacional de enfrentamento à mortalidade materna e infantil. E as pessoas vieram aqui ver como é que o município e a região estão organizadas, para poder aprender e fazer para o restante do país. Para a gente lá, a nível federal chegou com boas experiências, com uma boa experiência na rede materna e infantil. Então a gente decidiu vir aqui para conhecer, para trocar experiências exatamente. E a gente está num momento, no governo federal, de fazer uma reestruturação da rede materna e infantil. Obrigado. 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 Obrigado.